Mas eu tenho uma coisa com a Emily que é boa, que a Emily, ela... A gente tava... Aqui o mendigo. Vamos falar do mendigo. O mendigo daqui, o morador de... Não é igual o do Brasil que transa. Ele é um cara... Você até tava falando uma parada ontem que eu falei... Cara, Rafa, você falou um negócio muito real. As pessoas aqui em Nova Iorque, elas não são pobres, elas são loucas. É, loucas, é. O cara tá na rua porque deu um... E pirou, pirou, pirou. É bizarro. Aqui o americano, o cara, ele lutou no Vietnã. Então ele tá puto. Ele tá sempre... O americano, ele tá sempre puto. O mendigo americano, ele vai gritando com você três ruas de diferença. Eu fucking não! Você fala, maluco, é comigo e tal. Então assim, a gente tem uma visão do mendigo como um cara legal. Tipo, mano, me ajuda aí, claro, irmão. Dá uma grana. Você quer comer um negócio? Aqui não, ele te agride se você conversa com ele. E aí chegou uma... Eu quase fui agredido um dia por um mendigo. Eu tava filmando dentro do metrô. E ele viu que eu tava filmando. Ei, what the fucker! Veio pra cima de mim. É isso mesmo. E eu tava sentado. Mas quando eu levantei, ele mudou de ideia. Lógico. Mudou de ideia, falou... Ele viu sua tatuagem da verdade. Ele falou, esse cara tá falando a real. Então, exatamente isso. Porque ele falava ideograma, ele falava canji. Ele falava japonês, o mendigo. E aí a Emily... Essa história é extremamente verídica. Chegou uma moradora de rua. Não posso falar termos que são politicamente incorretos. Tô em desconstrução. Chegou na Emily e pediu dinheiro. O que aconteceu, amor? Você não entendeu, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, a Emily é muito insuportável. Ela é insuportável. Tô pra separar. Eu vou anunciar até o final a nova menina que eu tô. A gente cruzou. Ninguém tá ouvindo. Não, dá pra ouvir, dá pra ouvir. Aí ela veio pra mim pedindo dinheiro. Espera que eu vou botar o microfone mais perto dela. Pode falar. Veio pra mim pedindo dinheiro, cruzou com a gente. Eu olhei pra ela e falei, no, sorry. E deu um sorriso, leve sorriso. No, sorry foi... Você tá entendendo? No, sorry. A Emily meteu um no, sorry. Aí a mendiga deu um puta socão na Emily. Mas por quê? Aí por um minuto eu fiquei puto. Mas dentro de mim tava, porra, a Emily mereceu. Ela foi escrota. No, sorry, desculpa. Eu falei, assim, tem uma parada em mim. Emily, mas posso falar um bagulho? O que mais me deixa triste nessa cena toda é que você... Ó, vou falar um negócio que é muito errado. Mas você não tá pronta pra porrada. Eu não tô, eu só não tô. Muito ruim. Nenhuma... Cara, o soco da mendiga... Como foi a sua reação de rolo? Ai! Foi horrível! Eu olhei pra trás. O what? Eu falei, mal! Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Ela queria que eu batesse numa mendiga. Aqui. Você quer que eu ponha uma... Kukus Klan também, caralho? Lógico. Vou empurrar a mendiga. Nos Estados Unidos. Aí é mendiga. Soco na cara. Feminismo. Vai você bater nela. Se o mendigo, se o Maurício reage, Nossa, ele tava muito fudido. Mas é isso que eu fico puto, Rafinha. Mas ao mesmo tempo, vai apanhar? É difícil. Não, mas deixa eu falar. Eu entendo o seu dilema. Meu dilema é o seguinte. Tá na hora da Emily aprender a bater em mulher. É isso que é meu dilema. Porque a mendiga deu um soco na Emily. Você, Emily. Você nem... Porra, uma guardinha. Uma merda sua guarda. Guardinha. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Uma merda. O soco da mendiga demorou três minutos. Sabe quando você viu o soco? Uma mendiga. Ela não tava com força. Ela nem era mendiga quando ela começou a dar um soco. Não. Ela só era pobre. Ela só era pobre. Ela foi virando uma merda de soco. E veio a Emily com a cara de... Um puta soco ruim. Você sabe disso. E você... Mas não foi... Não te machucou, então. Era um soco de mendigo. Machucou porque ela nunca apanhou. Não, ela foi um soco no meio das costas fortes. Ah, no meio das costas. É que ela nunca apanhou. Graças a Deus. Isso mostra uma boa relação entre a gente. Mas a Emily apanhou e ela fez uma cara de merda. Do tipo assim, é assim que apanha. Eu falei, Emily... Se você não fosse uma vez que rolar um conflito na tua casa e você fica muito estressado... Eu vou chamar essa mulher. Eu vou chamar a mendiga. Porque... Mas assim... É a primeira vez, Rafinha. Só numa situação onde uma mulher bateria na Emily... E a Emily é muito pacífica. Então a Emily não é aquelas meninas que vai brigar em boteco. Não. Então foi só numa situação onde uma mendiga ficou puta com a Emily que eu percebi o quanto a gente tá frágil. Porque a Emily é muito ruim numa guarda. A Emily não sabe brigar. Então eu faço questão... Eu queria... Eu juro por Deus. Eu queria que você pegasse umas mendigas na rua. Dá um... Vamos lá. Três minutinhos. Três minutinhos. Porque amanhã vai ter... Cara, a gente tá vivendo um mundo de guerra. Amanhã vai dar merda. Eu vou ter que proteger você e eu. Eu não quero proteger você. Você tem que proteger você mesmo. Mas se um cara... É, é, é. Porque eu não posso bater numa mulher. Você vai poder... Se tiver uma mulher pra bater em mim... O que eu faço nos tempos de hoje? Eu não posso bater nela. Você tem que fazer a sua parte, Herminho. Tem que apanhar. Você tem que fazer a sua parte. Você não tá pensando na família.